Eu queria me unir a vocês agora como militante social, como fundador também que fui da CUT na década de 80 e dizer a vocês da importância deste congresso na luta pelo fora-tempo. A estratégia fundamental dos trabalhadores tem de ser as ruas, a greve, a luta. A estratégia do parlamento é para ajudar, a estratégia de estarmos na instituição é como instrumento de fortalecimento da luta e não colocar a luta parlamentar e institucional como prioridade e subordinar o movimento social a ela. Não, o papel do parlamentar é ser de esquerda um tribuno popular para que a luta social prevaleça e para que o fora-tempo, após a saída dele, possa nos abrir uma nova estratégia que enfrente o monopólio da mídia que nós não conseguimos fazer até hoje, uma estratégia que divida rendas radicalmente no Brasil e uma estratégia que faça uma reforma política e institucional porque as instituições brasileiras hoje só servem às classes dominantes. Uma estratégia como essa não se faz apenas com alianças, mas fundamentalmente com a luta de massas. E é esse o ensinamento e a principalidade que a CUT e os movimentos sociais devem ter neste momento. Parabéns a você, parabéns em nome da Bia e essa nossa guerreira, do Cid Ute, que eu também fui fundador. É muito orgulho e muita honra estar recebendo o Congresso da CUT na semestrativa. Parabéns a todos os alunos de fora-tempo! Obrigada, José.